No futebol brasileiro eu passei em alguns clubes, desde quando eu comecei a jogar, eu venho prestando atenção a uma mudança de método de treinamento, que é normal também, o futebol evoluiu, a parte física, a gente sabe hoje que a gente precisa muito da parte física para jogar, e eu acho que os fisiologistas, os preparadores físicos, os treinadores têm pesado muito isso, e para a gente não chegar com a perna pesada para o jogo, eles têm evitado até a cobrança de falta, que é uma coisa mais específica, e você tem que cobrar pelo menos umas 30, 40 faltas por treino, então eles têm pesado muito isso, não só aqui, mas nos outros clubes também, por onde eu passei, mas eu tenho conversado bastante com o Leandrão, com o Renan, que eu preciso cobrar falta, eu preciso treinar, porque se eu estou treinando, com certeza eu já estou com a minha batida, eu tenho essa facilidade de bater na bola, mas se eu não estou treinando, eu não estou calibrado, e nos últimos jogos, eu tenho passado perto, se você for ver, no jogo contra o Morrinhos, aqui na Serrinha, eu bati uma falta que passou perto, uma contra a Goianésia, o goleiro pegou, então isso é fruto do treinamento, fruto do entendimento também das pessoas que aqui estão trabalhando, estão me ajudando também, é lógico que a gente faz sempre controlado, mas eles sabem que eu conversei isso com eles, deixei isso bem claro, que eu preciso, porque às vezes você tem uma oportunidade só no jogo, e essa oportunidade você precisa estar confiante e calibrado.